Estamos aqui então no Travessão Aciori de Nova Pádua em mais um Viva nos Parreirais e dessa vez contamos novamente com o Fante sempre presente nos seus melhores momentos. Fante, viver é celebrar. E também Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Florizaco em Nova Pádua, juntos cultivamos o futuro. E a gente está aqui na propriedade do Eduardo Grajotin, aqui no Travessão Aciori e queria saber do Eduardo que tipo de uvas tu produz aqui, quantos hectares de uva tem plantado aqui no seu parreiral? Tem em torno de sete hectares, produz o Bordeaux, Isabel e Moscato em Brato. Tu leva aonde essa produção? A maioria da produção vai para a Anisão Bebidas. Outra parte vai em outras cantinas, umas menores e outras viníferas. E Eduardo, a gente conversava anteriormente, a gente falava um pouquinho da situação da agricultura, que hoje a gente sabe que é difícil se manter na agricultura. A gente pode perceber, justamente aquilo que você falava, é uma propriedade que o seu pai, né? Seu pai iniciou com o Parreirais, é isso mesmo? É, foi ele que iniciou. Na verdade é uma propriedade um pouco sem pareiras antigas, são pareiras mais novas, mas tudo começou a partir dele. E a dificuldade é o clima, né? O clima é muito ruim, chove demais, às vezes chove pouco, então sempre é difícil. Sol forte, a gente também tem a questão da temperatura, muitas vezes, madrugadas muito quentes, o que a gente sabe que é um fator ruim para a uva. Também, tudo prejudica. Muito sol, muito calor prejudica, muita chuva, então a gente só depende do clima. E isso é um pouco mais complicado também. Bom, o teu pai, como é que é o nome dele? Luiz Graziottin. Luiz Graziottin. Ele decidiu só produzir uva ou vocês têm outra propriedade? Vocês têm, na verdade, outro tipo de produção aqui nessa colônia? Não, não, é só, realmente, é só produção de uvas. De uvas, né? Bom, a gente falava, você, o teu pai tem dois irmãos, tu foi o único que permaneceu na agricultura? Isso, eu tenho outro irmão que mora em Caxias e não optou em ficar na cidade e não ficar na colônia. O permanecente sou eu. Como é que é o nome dele? Ademir Galiti. O Ademir, né? Ele trabalha com o que hoje? Tem uma loja informática. Ele mora em Caxias também? É, mora em Caxias, mas em Anareque. Em Anareque, né? Falando um pouquinho dessa situação aí, eu te falei e te perguntei se tu tinha filhos e aí tu me respondeu que não. Então, futuramente, seja homem, seja guria, hoje a gente sabe que tem muitos agricultores que tem guria trabalhando, né? Trabalhando na agricultura, mantendo como você também faz, né? Mantendo aí a propriedade da sua família. Tu acredita, quem sabe, essa tua esperança de ter um filho que ele possa também seguir no ramo da agricultura? É difícil, é difícil opinar agora, mas com todas as dificuldades que tem na agricultura, eu acho que é um pouco difícil de permanecer assim, porque tem outras opções fora e ganha muito mais que ficar sofrendo na agricultura. Mas não que seja ruim, dá-se o lucro também na agricultura, tranquilo, dá para sobreviver, dá para ganhar seu pão, mas é complicado. É bastante complicado. Quantas pessoas trabalham aqui na colheita da uva? Na colheita tem três operários de fora e mais eu e meu esposo. Certo. Tem previsão de término da colheita da uva que tu produz aqui? Eu acredito que no início de março, no último ano de fevereiro, a gente consiga terminar. Com certeza. Então tá certo, a gente agradece. Só gostaria de te perguntar, já passou por alguma intempérie de graniza aqui no Parral? Ou algo do gênero também? Graças a Deus, graniza não. A gente já pegou geada sim, mas graniza não. Tomara que nunca pegue também. Com certeza, né? Quantos hectares é mesmo? Sete hectares por mês. A média de produção de uva? Então, em 160, 180, 170, 180 mil filhos. Tá certo, então. Muito obrigado, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá certo, então. Tá aí, né? Mais um Viva nos Parreirais. A gente conta com o patrocínio de Fante, sempre presente nos seus melhores momentos. Fante Viver é celebrar. E Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores Aquino, Avapado. Juntos, cultivamos o futuro. A gente retorna a qualquer momento trazendo as histórias, trazendo todo o trabalho do agricultor aqui da nossa região.